Fala... Fala, safadeixo! Quem foi que esse dia atrasou aí da minha pessoa? Meu Deus, eu passo vergonha, viu, mano? Isso é louco. Então, meu parceiro, hoje eu tô aqui pra te falar que saiu, cara, saiu finalmente meu kit oficial do aplicativo da RealDrum. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade. E em segundo lugar, vocês. Nossa, vocês são top demais. É louco, os caras são doidos. Mano, o que é isso, velho? A galera da Cobb Apps aí, os caras tão de parabéns. Muito obrigado aí pela oportunidade, por tá, né, colocando o kit lá oficialmente pra galera baixar. Porque, mano, tem muito erro, dá muito erro. Tem muita gente que não consegue baixar os kits, fica querendo, né... Ah, eu não queria tocar com seus kits, mas não consigo baixar. Sempre, né, sempre tem alguém me chamando no Instagram falando... Cara, eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. Pra você que não consegue, agora, seus problemas estão resolvidos. É muito fácil, você vai entrar no aplicativo... Tutorial, tutorial! Você vai... Você vai entrar no aplicativo da RealDrum, né... E lá, você vai na opção de kits, certo? Vai seguir no tutorial. Muito fácil, muito prático. Clicou lá, já vai tá lá o kit de... Ah, você não vai ter o kit de meu nome, meu Deus, né... Você é louco! Adei, mano, tô muito feliz, ó... Agora, não sei nem que hora que é, mas só sei que... Só sei que já lançou o kit, já é mais de meia-noite. Isso eu tenho certeza, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, essa narração deliciosos que eu sei que vocês gostam, né... Deixa o like, mano, aqui nesse vídeo, assiste até o final aí pra hypar. Comenta aí se você já baixou o kit, o que você achou do kit, se gostou ou não. Então é isso aí, eu vou deixar aqui a demonstração desse kit pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E tamo junto, safadeiro! Deixa eu até o próximo vídeo narrado aqui, né... Porque... Brasil! Tudo chegando, Brasil! Ha, 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 ha! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mandio contínu Atмówiraagneru s delivers obra síntomas Joe Tri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri